O reservatório do Alto, Tietê, está com apenas 9,4% da capacidade total de armazenamento de água. No mesmo período do ano passado, esse índice era de 31,7%. Os prefeitos da região se reuniram na cidade de Suzano para discutir o agravamento da crise hídrica. As previsões mostram que o abastecimento pode entrar em colapso no início do próximo ano. A crise hídrica da região se agravou muito com o socorro dado pelo sistema Alto Tietê Alcantareira. A expectativa era de que as chuvas de novembro dessem um fôlego ao sistema. Em novembro está chovendo menos do que o ano passado, então começou mal. Mas acredito que em dezembro de anel ela chegue e recupere pelo menos o nível necessário para atravessar o próximo verão. A gente recuperar com fogo vai ser difícil. Vai levar um bom tempo ainda para que isso se recupere, que retorne. O prefeito de Guarulhos e presidente do consórcio dos municípios do Alto Tietê, Sebastião Almeida, diz que a crise tem afetado centenas de cidades. Não tem uma solução imediata porque as ações, as obras necessárias para resolver o problema de abastecimento de água são obras que demandam tempo. Portanto, aquilo que nós queremos hoje já deveria ter sido feito há três, quatro anos atrás. No Alto Tietê há uma preocupação muito grande dos prefeitos do Alto Tietê porque várias cidades começam a sofrer o impacto da redução do volume de água. O município de Guarulhos, por exemplo, vem tendo água no sistema de rodízio, um dia com água e um dia sem água. E a nossa esperança agora é que possa chover o mais rápido possível para voltar a recuperar os atuais mananciais. A cidade de Poá é a única instância hidro-mineral da região e teme que suas duas fontes sejam afetadas. Temos lá duas fontes de água mineral, que é a fonte áurea e a fonte primavera, que é aquilo que eu digo, né? De sede nós não vamos morrer, mas não é só a água, não é só para matar a sede. Precisamos da água para muitas outras questões que envolvem a vida do ser humano e a vida animal. É uma preocupação muito grande e o que nós estamos fazendo nesse momento é trabalhar a questão do consumo racional da água.